O jogo foi em Brasília e a equipe visitante abriu o placar faltando 11 minutos e 20 segundos para o final com Motanha. A equipe de Brasília igualou o marcador faltando 8 com João, 1 a 1. E a apenas 13 segundos do apito final, Guimarques fez o gol que garantiu a vitória do time da casa. Com o resultado de 2 a 1, o Marreco caiu para 19º na tabela de classificação.